Quando se fala de adaptações de filmes para jogos, nós temos inúmeras joias raras. A trilogia Arkham, Alien Isolation e Spider-Man são alguns dos melhores exemplos. Porém, enquanto essas são adaptações incríveis de ícones do cinema e quadrinhos, outra em particular se destaca para mim. A adaptação de Halloween, feita por um jogo indie assimétrico de sobrevivência. A vinda da encarnação do mal para o Dead by Daylight foi tão impactante que ela foi o início do sucesso que transformou a empresa indie numa companhia multimilionária que lucrou R$ 260 milhões só no ano de 2021. Mas o que é que faz essa adaptação ser perfeita? Fidelidade à obra original. Esse primeiro fator é provavelmente o mais importante quando nós falamos sobre uma adaptação e oh boy, oh boy, nós já vimos algumas que não passam nem desse primeiro ponto. Principalmente quando se tratam de adaptações de jogos para o grande telão. Mas no caso do mecânico mascarado de 2 metros, isso é evitado pois os devs entendem a essência do assassino. E eles traduziram ela perfeitamente através da sua gameplay. O mais é um stalker, então ele ganha poder ao observar suas vítimas. E através desse stalker, ele pode ir do Tier 1, que é mais letárgico, para o Tier 2, que anda um pouquinho mais rápido, até finalmente chegar no Tier 3, consumido por sede de sangue e com a habilidade de dar insta-down nos sobreviventes. Assim, derrubando eles com um golpe só, ao invés de dois. Cada Tier é como se representasse um arco do filme original de 1978, que é o filme que se baseia o mais desse jogo. Mas não é só isso. O Vulto, como ele é chamado no DVD, ele trouxe uma mecânica de obsessão que afeta diretamente outras perks e mecânicas do jogo. Inspirado na obsessão doentia que o Michael tem por matar sua própria irmã, que também veio para o jogo. Você pode equipar o Miles com addons que mudam totalmente a gameplay dele. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar o pessoal dizer que o Miles teleporta, não é verdade? Pois é, a única explicação para ele estar do outro lado da rua e um segundo depois ele já está dentro do seu armário pronto para te dar um jumpscare. No jogo, nós temos uma outra explicação para isso através do addon do espelho, que permite que o Miles veja os sobreviventes pela parede. Assim, possibilitando que ele sempre esteja perfeitamente posicionado para pegar os sobreviventes desprevenidos. Eu achei isso genial, boy. O Miles simplesmente tem um all-hack com esse addon. Obviamente, o Miles não teleporta. A ciência não comprova que isso seja possível. Dito isso, o Jason teleporta. Outro addon do Miles que perfeitamente demonstra o fato dele ser a encarnação do mal é a Lápide de Judite, que permite que ele burle as regras do jogo e mate o sobrevivente instantaneamente após chegar no Tier 3. Sem contar que a Lápide é uma referência direta ao filme. Outro fator muito importante que ajuda a trazer a atmosfera de Halloween para o jogo é o design de áudio. A respiração do Miles no seu cangote e a trilha sonora de John Carpenter simplesmente te joga no filme original. Você é a presa e a morte não é uma saída. A sensação de ser observado pelo Miles continua até hoje, 6 anos depois do seu lançamento, sendo uma das coisas que mais tem a capacidade de te dar um susto genuíno e esse foi um dos motivos de eu ter dado uma chance para um jogo indie assimétrico PVP. Pois é. Foi só eu ver uma gameplay de um cara jogando contra o Miles que eu disse pra mim baixinho. Caralho. Tá perfeito. Pois é, a gameplay e o design de som, as perks e a don são uma tradução muito fidedigna. Mas e a lore, pai frito? Como é que se explica a encarnação do mal ter ido parar nesse joguinho aí? Cablauzinho, a explicação é perfeita. É provavelmente uma das melhores lores do DVD. Consiste de apenas uma estrofe explicando que o Miles é a forma mais pura do mal e descreve a introdução do filme original, dizendo que colocar uma criança assassina numa prisão psiquiátrica foi como jogar gasolina no fogo. E um dia ele simplesmente escapou de lá. É, eu resumi bastante, mas é mais ou menos isso. Calma, eu sei que parece uma bosta, mas essa é a melhor forma de lidar com Miles. Quanto mais você souber sobre ele, menor vai ser o potencial assustador dele. Como disse o HP Lovecraft, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Então a Behavior se aproveitou desse fato e não adicionou quase nada da lore já estabelecida do assassino de Redonfield. Bicho, simplesmente um dia o mais apareceu lá. Talvez a entidade nem pegou ele. Ele pode ter vindo por vontade própria, quem sabe, né? O importante é que eles não tentaram adicionar nada na lore preexistente do mais. Já tem um filme sobre que eles só precisavam adaptar. Outro fator crucial para a fidelidade dessa adaptação é o fato de que os donos dos direitos autorais do personagem podem vetar ou confirmar as decisões criativas do time dos devs. Como confirmado por uma entrevista com o Macho Coté, que é o encarregado pelas licenças do jogo. E por fim, o último ingrediente de uma adaptação perfeita é não só o respeito pela obra original, como o amor por ela. Não é segredo que os desenvolvedores do Dead by Daylight são apaixonados pelo gênero de terror. O próprio Macho Coté professa e expressa livremente o seu amor pelas licenças que eles trazem para o jogo. E como a licença de Halloween era um sonho para esse time de devs, não tinha a menor chance deles se permitirem fazer uma adaptação a qualquer coisa menos do que excelente. A DLC de Halloween é fiel à obra original, pois ela traduziu perfeitamente a essência do assassino de Redonfield por entender profundamente o personagem e a sua história, como também pelo contato direto com os criadores da obra original. E o amor e respeito pela série Halloween com toda certeza teve papel fundamental nisso, pois resultou na adaptação perfeita e por causa dela eu jogo esse joguinho que não é mais tão índia assim até hoje. O Dead by Daylight tem um monopólio no gênero de terror assimétrico devido ao Maes que abriu portas para outras gigantes licenças. Porém, nós temos outro jogo muito interessante que vai tentar competir com ele no futuro, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.